Música Estamos de volta, se você é um vampiro, o Chuck Norris, o Moon Ra, parabéns, você jamais morrerá. E nosso programa segue falando dos insetos, olha só a vida de inseto como é complicado, né? Você vê um mosquito, diário do mosquito, querido diário, hoje acordei, pousei num cocô, né? Foi maravilhoso, limpei minhas patinhas, saí voando e quando eu pousei na parede, pá, me mataram. Olha a vida de inseto como é, como é. Imagina como deve ser você sair por aí com medo de uma sandália, com medo de um ser humano, de um sapato, né? Como é que seria você com medo de tomar uma manzada, você com medo de morrer. Ai meu Deus, olha aí, tá vendo? Se eu fosse um mosquito, eu tava morrendo, tá vendo? O que é esse cara aí que tá fazendo? Agora eu vou dar um close aqui no mosquito, vamos falar com ele aqui, por favor? Vamos close nele aqui o mosquito, o close não é em mim, é no mosquito, aê, muito bem. Meu querido mosquito, como é que tá aí? Bom, é um prazer estar aqui, Marcelo, eu não sou nem a Edis não, tá? Eu sou carioca. Eu amanhã completo 10 dias de vida. Completava, né? A gente tá aí, mais um pra estatística, né? Bacana. Agora, você vê essas pessoas que tem coisa com cinza, ah, quero que joguem as minhas cinzas, né? Em Ipanema, num domingo de sol de julho, sabe assim? Ah, não, rapaz, pelo amor de Deus. É muita viadagem com as cinzas, né? Por exemplo, lugares que não seriam legais de você jogar as cinzas. Na privada. Afinal de contas, ele era um bosta, né? Ah. Ou nada, quero que jogue minhas cinzas numa micareta, porque ele morreu pipocado. Quais outros lugares seriam legais de botar as cinzas? Ah, rapaz, eu jogaria minhas cinzas, sabe aonde? Onde? Num show do Super Drag, na galera, assim. Drag, é. Super Drag, Super Drag. Drag com pó, é uma coisa com... Super Drag. E também, aliás, um abraço ao Maradona, que cheirou as cinzas dos seus antepassados. Bom, temos outro e-mail aqui, da Camila Campos, de Olambra. Olambra é a cidade. Eu queria que você falasse sobre aqueles links que são vírus, que dizem Oi, o que aí da Mulher Melancia é? Clique aqui e descubra o seu... Olha, essas pessoas são muito burras, né? As que acreditam nessas frases idiotas. Clique aqui pra aumentar o seu pênis. Sabe o que? Que você vai downloadar uma glande, é isso? E acoplar você? Sabe? Tipo... Ah, olha aqui as festinhas... As fotos da festinha secreta. Tu vai abrir, porque tu é muito carente, né, amigão? Então é só não ser idiota. Agora, frases que poderiam ter sido ditas antes de você morrer. Por exemplo... Atira, se você for homem. Atravessa correndo que dá. A chance disso acontecer é de uma em um milhão. Ah, pra quê camisinha? Imagina! Capacete? Não precisa, tá calor. Oi, é o fio vermelho. Pode cortar, com certeza. Gente, que vela engraçada. Mas o que é esse TNT escrito aqui, hein? Alguém sabe como eu uso o GPS, não? Ou até porque não. O famoso... O assassino... É o... Esse veado nunca morre a tempo de falar, cara. É impressionante. E agora, pra terminar o programa de hoje, nós faremos, é claro, uma homenagem... Aos grandes mortos aí, enfim, que já nos deixaram, né? Grandes mortos do Brasil. E o que abo... Vamos lá, mais ou menos, assim. Ei, 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 você que já nos deixou, você que não tá mais aí, tipo a Dersi. Ei, ei, mamonas assassinas, grandes mortos do Brasil. E por que não mandar um abraço para o Clodovil? Ayrton Senna se foi na curva do S, a gente não esquece. A dor da gente abusa. Adeus, Renato. Adeus, Cazuza. Aê, Roberto Marinho. Cada um segue o seu caminho. Eu não tenho mais de quem falar. Eu vou ter que apelar. Alexandre o Grande, Napoleão. Lenin, Stalin, todo mundo que caiu de avião. Os mártires da Bosnia e do Afeganistão. Todo mundo que morreu, sai do chão, sai do chão. Ninguém saiu do chão, pois não tem condição. Seu corpo está em decomposição. Ulisses Guimarães, todas as manhãs penso em ti. Também no Jason Lee. E agora a dor é tua e o sentimento é teu, também é meu. Essa canção é uma homenagem pra todo mundo que morreu. Defunto bom é defunto morto. É isso. Viva a vida, né, meu querido? É isso aí. Viva a vida, né, meu querido? 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 Viva a vida, né, meu querido?